Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Gabi. Hoje eu vou visitar um supermercado marca-própria. Menu de três pratos. Em março, eu fiz um menu de três pratos usando produtos marca-própria de supermercado. Hoje eu vou te mostrar como é um supermercado marca-própria. Marks & Spencer é a maior rede britânica multinacional de varejo. Cada supermercado ZMS vende produtos marca-própria e uma gama limitada de outras marcas. Os produtos são feitos por fornecedores parceiros no Reino Unido e no exterior. Queijos italianos, como essa mozzarella de búfala que eu usei para minha receita de salada caprese, por exemplo, são feitos no exterior. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.